Boa, top! Vai, vai pra área! Com 4 na área, Renan, tu vai cruzar? Sim! MEU DEUS! Fala, fala, fala! Ae, comoreça básica! Ae, a dancia também, pô, da Copa de 2010 lá! Ah não, aquela não é tóxica não, aquela é memorável! Meu Deus! Olha isso, cara, mano! Eu vou clipar, eu vou clipar! O que que tu tá falando aí? O que que tu falou que não dá pra cruzar?